E hoje é dia de Santo Afonso Maria de Liguório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor ou Redentoristas. E tem comemoração acontecendo em várias igrejas do Brasil. A gente vai conferir agora na reportagem de Lohane Castro. A paróquia de Santo Afonso em São Sebastião, no Distrito Federal, está se preparando para a grande festa em celebração ao fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Durante 11 dias, devotos de Santo Afonso poderão participar da novena até o grande dia da festa. Nós celebraremos então a Missa Solene e nesta Santa Missa terá o envio de todas as equipes de trabalho às 19h30. A partir de amanhã, no dia 2, até o próximo dia 10, a novena preparatória para a grande festa de Santo Afonso, aonde celebraremos no dia 11. E todos esses dias da novena, a celebração com a novena será às 19h30. Antes, às 18h30, todos os dias teremos momento de exposição ao Santíssimo e bênção do Santíssimo. A oração foi o tema escolhido neste ano para a festa de Santo Afonso, que também é um modelo de santidade. Inspirados pelo Papa Francisco, ao longo deste ano motivados por ele, nos preparando então para o Jubileu da Esperança de 2025, nós estamos, vamos rezar, meditando com Santo Afonso como inspiração, modelo de oração. A grande realidade que Santo Afonso é esse modelo de santidade, nos leva sempre mais, estar mais próximos a este diálogo com o Pai. Então, estarmos sempre em oração. E desta maneira, vamos meditar a cada dia com Santo Afonso, um degrau, uma virtude, para que ele nos ajude a termos cada vez mais esse diálogo amoroso com o Pai Eterno, esse diálogo cada vez mais de filho para com o Pai, o próprio Pai do Céu, o próprio Pai Eterno. A Congregação dos Redentoristas chegou ao Brasil em 1894 e hoje há cerca de 600 missionários espalhados em 25 estados e no Distrito Federal. A paróquia de Santo Afonso recebe milhares de pessoas ao longo do ano, devotos daquele que cuidou dos pobres com tanto amor e deixou para os redentoristas uma grande lição. Ser redentorista é anunciar a copiosa redenção. Essa redenção que é abundante a partir da experiência de nosso fundador Santo Afonso, que nos apresenta um Deus próximo, um Deus que não é rigorista, mas um Deus que ama o ser humano por inteiro e que nunca, jamais desiste dele. Santo Afonso significa pronto para o combate e de fato foi isso que fez em vida na Terra. O padre Jefferson relembra a história do santo que inspira toda a Congregação Redentorista. Santo Afonso foi um homem totalmente cheio de Deus. Ele nasceu em 1696. Desde muito pequeno, seu pai se preocupou com a sua educação. Um fato interessante e curioso que, com apenas 16 anos, ele se formou em Direito Civil e Eclesiástico. Após uma decepção no ramo do direito e fazendo uma experiência de descanso em escala e encontrando com a Beata Maria Celeste Crosta Rosa e vendo a necessidade dos cabreiros, os abandonados, os abandonados de sua época, resolve fundar uma congregação dedicada às missões e, sobretudo, aos mais abandonados e excluídos da sociedade. Ele se torna bispo, viveu 91 anos, falecendo em 1877. E, a partir dessa experiência de Santo Afonso, podemos tirar grandes lições para a nossa vida. Primeiro, buscar a redenção que é abundante, Deus que nos ama e que nunca desiste de cada um de nós. Uma outra lição, a partir da experiência de Santo Afonso, é que precisamos estar conformados à vontade de Deus, buscando em tudo fazer a vontade de Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.